Você sabe onde fica a maior concentração de botos cinza do mundo? Na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Mas uma obra sem licenciamento ambiental ameaça o lugar. De cima dá pra ter uma ideia da beleza dos botos. É difícil flagrar um salto. Essas imagens foram registradas pelo Instituto Boto Cinza, que nasceu com a missão de proteger os golfinhos, que são símbolos do Rio de Janeiro. É aqui que a gente começa a nossa reportagem. O botos cinza não é uma espécie de golfinho que permite ser tocado por humanos ou que fica pertinho do barco. Eles são selvagens. A gente pode contemplar. De longe. O Instituto Boto Cinza já tem mais de 20 anos de história com esses animais. Um trabalho de pesquisa, educação e políticas públicas na Baía de Sepetiba. Mas com o passar do tempo, pesquisadores perceberam mudanças negativas na área de proteção ambiental marinha botos cinza. Uma das piores consequências é a morte dos botos. Ao longo dos anos, é uma população muito grande, que vem diminuindo por conta da mortalidade, por diversos fatores, impactos que vêm ocorrendo aqui dentro da Baía de Sepetiba. E um desses impactos está diretamente ligado com o desenvolvimento das atividades do mar, que são atividades portuárias, atividades que demandam dragagem, demandam obras no leito marinho. O ambientalista Sérgio Ricardo conta que o movimento Baía Viva tem acompanhado a situação e denunciado aos órgãos competentes. Estima-se que existiam cerca de 600 botos entre a Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande, que são ecossistemas associados. Então, há um deslocamento das correntes marinhas e da vida marinha. Entre dezembro de 2018 e março de 2019, a partir dessas dragagens impactantes que se deram no porto de Itaguaí, cerca de 170 botos morreram. E é nesse cenário que o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, concedeu autorização para a empresa Porto Sudeste do Brasil realizar corte de rochas submarinas na unidade de conservação. De acordo com o MPF, a obra serviria para a ampliação do canal de navegação do porto de Itaguaí, permitindo a passagem de navios de carga de maior porte na Baía, que abriga a maior população mundial de botos cinza. Além de representar risco à preservação dos golfinhos e de outras espécies da fauna marinha, o aumento do fluxo de navios de grande porte no local pode impactar a atividade de pesca artesanal, que por gerações é uma das principais fontes de renda de moradores da região. E mesmo se tratando de uma unidade de conservação, a liberação foi dada sem estudo prévio de impacto ambiental, sem consultar a população local e nem mesmo o conselho gestor da APA. O Ministério Público Federal decidiu levar o caso para a justiça. O MPF entrou com uma ação pedindo a suspensão da autorização ambiental concedida pelo INEA a Porto Sudeste para a obra, que só poderia ser realizada após estudo prévio de impacto ambiental, que considere o efeito cumulativo da atividade com os demais empreendimentos, além de fixar medidas de compensação ambiental para os danos que venham a ser causados. O somatório desses empreendimentos tem provocado uma série de problemas. Por exemplo, não há até hoje um monitoramento ambiental da presença de poluentes industriais, presença, por exemplo, de metais pesados, numa região que tem se industrializado bastante nas duas últimas décadas. Além disso, há um impacto direto sobre a vida dos pescadores artesanais, porque esses empreendimentos criam as chamadas áreas de exclusão de pesca, onde essa atividade econômica tradicional é proibida, e há também uma ameaça sobre ecossistemas como os manguezais. Nós estamos aí nessa luta para a gente tentar conservar não só o Boto Cinco, o Boto Cinco é uma bandeira para a conservação de todo o ecossistema marinho aqui da Baía de Sepetino. Veja seguir esse assentamento rural no interior de São Paulo, que deve receber água encanada dentro de um ano. Isso depois que o Ministério Público Federal conseguiu que o INCRA seja obrigado a custear as despesas da obra.